Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e vem muita gente. Mas lembre sempre desse meu recado. Nunca faça o mal, que o mal volta pra você. E ninguém deseja o mal pra você mesmo, né? Então, vamos melhorar isso aí. Faça o bem, ok? Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Não gravei o vídeo ontem. E vou gravar hoje o esvaldo da semana, que é essa cor aqui. Que é esse meu rosa aqui, o cluber. O cluber da Colorama. É o verniz com cor. Ele tem o brilho natural. Eu usei a minha base velha de guerra, unhas fortes e resistentes, da Risqué. Usei o meu VFIC. Olha o cravo da Índia. E eu fiz uma filha única. Com essa cor de glitter, que é o Glamour. Super glitter. Da Colorama também. E eu usei pra terminar, né? Porque eu não me... Só fico satisfeita quando eu termino um produto que eu comprei. Que é pra não jogar dinheiro fora. Eu não sou rica. Pra só usar uma desse de uma catela e jogar a catela fora. Não. Só fico satisfeita quando eu uso a catela toda. Já tá terminando, tá vendo? Em poucas unhas eu termino a catela. Enquanto eu não terminar a catela, eu não sossego. Porque o meu dinheiro não é pra ser jogado fora. Porque eu não sou rica. Então... Esse é o meu conselho. Se você comprar algum produto, use até o final. Agora, se você teve algum problema, teve alergia. Deu algum problema na sua unha, deu algum problema em você. Aí que você pode descartar. Porque aí está tratando de saúde. E saúde não se brinca. E nem vai se deixar por tão pouco. Agora, se você sente nada, não tem problema nenhum. Use o produto até o final. Como eu estou fazendo com essa catela aqui. E as outras também que eu comprei. Eu estou usando e vou usar até o final. Ok? Hoje eu vou fazer um pensamento do dia. Pra todas nós refletirmos. E depois eu vou agradecer a vocês. Que eu tenho muito que agradecer a vocês. Vocês são demais. Se a escada não estiver apoiada na parede correta. Cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. É isso mesmo. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa parede correta? O que quer dizer lugar equivocado? Sabe o que é isso? A parede correta é você ter segurança do que você quer. Que você está fazendo certo. Que você quer aquilo mesmo. É a sua meta. É o seu desejo. Mas que você está fazendo certo. A sua escada está apoiada. A parede é firme. A parede não tem lombadas. A parede está certa. Correta. Está firme. Está segura. Você pode se apoiar nela. Você pode apoiar a sua escada nela. Agora, se há a parede que você colocou a sua escada. Que você colocou o seu desejo aí. E você quer subir. Pode ter certeza que você vai subir. Cambaleando. Caindo. Quebrando a cara. Revoltado. E ainda pode chegar. Vai chegar. Só que não é o seu lugar. É o lugar errado. Equivocado. Quer dizer errado. Equívoco. Quer dizer erro. Então, pense bem antes de colocar o seu desejo em algum lugar. Tenha certeza que é a parede certa. A parede tem que ser firme. Tem que lhe dar segurança. Você tem que saber o que você está fazendo. O que você quer. Você tem que ter passos seguros. Firme. Então, preste atenção aonde está a sua escada. Como é a sua parede que você quer subir. Isso é os seus desejos. Os seus sonhos. Cuidado como você quer subir. Se você quer subir no correto. Se você quer subir no correto. Na parede correta. Na escada certa. Então, faça tudo certo. Não vá colocar a sua escada em uma parede errada. Pensando que está certo. Que não está. Você vai quebrar a cara. Com certeza. Você vai chegar lá em cima. Essa dúvida ninguém tem. Mas não é o seu lugar. Você vai cair de lá. Com certeza você vai cair de lá. Entenderam a minha mensagem? Entenderam o meu pensamento do dia hoje? Cuidado com a parede. Veja a firmeza da parede. Onde você está apoiando a escada. E suba um degrau de cada vez. Com segurança e firmeza. A parede correta. A escada segura. Parede errada. Escada não tão segura. E você vai chegar no lugar errado. Equivocado. Ok? Então, cada um tem o direito de chegar ao lugar. Ai, desculpa aí. Ao lugar certo. Então, eu quero chegar no lugar certo. No meu lugar. Que eu não quero cair. Não quero ser derrubada. Eu quero permanecer onde eu chegar. Ok? Assim, eu espero que você também queira chegar e permanecer no seu lugar certo. Isso é o que eu desejo a vocês. E eu vou agradecer a todos vocês agora. por muitas energias positivas que eu estou recebendo a favor da minha mãe. Muito obrigada a todos vocês. A minha mãe está cada dia melhor. Muito, muito obrigada. Quem me acompanha há uns dias atrás, alguns do mês passado para cá, sabe do meu dilema, do meu pedido. E agora eu estou agradecendo. A minha mãe está cada vez melhor, graças a Deus. E o que eu peço a Deus é o seguinte para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê-lhe o dobro do bom que vocês estão me fazendo. Que Deus abençoe a cada um, a cada pensamento positivo de vocês. Muito, muito obrigado. É de coração que eu agradeço a todos vocês. Se vocês gostam, eu te digo, me ajuda a crescer, se inscreve no meu canal e dá o teu joinha. Que eu tenho certeza que um dia eu te agradeço sempre. Ok? Beijo e ó, não esquece do joinha. Beijo a todos. Tchau, tchau. E aí